MÚSICA Rodrigo na cobrança Pé direito, defendeu, galera, no rebote, Rodrigo! Gol do Magno Sorocaba! É do artilheiro da competição, do capitão, o fixo Rodrigo! Não deu na primeira, mas deu na segunda! Gustavo defendeu o pênalti, rebate pro Rodrigo, que coloca lá dentro! Sai na frente, equipe do Magno Sorocaba! 1 a 0! E o Copa Grill! Contra-ataque da equipe do Magno Sorocaba! Charuto no passe, o chute! Gol! Lino! Do Magno Sorocaba! Ele vai comemorar com a galera! Passe do Charuto! Trouxe pro pé direito, soltou o chute Lino! Aumenta a vantagem da equipe de Sorocaba! 2 para o Magno Sorocaba! 0 para a equipe do Copa Grill! Que início arrasador da equipe Sorocabana, Sandrinho! Daí, Lino e FTV! Com a devida esportes ao vivo! Para você, Sorocaba! Da chegada do Magno! T95! 2 para a equipe do Chute de Cast Özkoz! 2 para o volver! Mareza! Mais um dele! Só bastou uma brechinha pra ele, entra as pernas do pichote Pra matar o terceiro gol na partida, o segundo dele no jogo Pichote Vilela, que lindo giro, Vilela Gol Do Copa Grill Vilela No trabalho do pivô O giro lindo, 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 lindo Deixando a marcação na saudade do Marinho E não perdoando o cara, cara Com o goleiro Lucas Vilela, um golaço Marca o seu primeiro gol, o time do Copa Grill no início do segundo tempo Agora três, Magno Sorocaba Um para a equipe do Copa Grill Que já rouba a bola, faz um chute pra fora do pichote Vai pegar fogo esse segundo tempo, Sandrinho Para a equipe realmente do Copa Grill tenta voltar pro jogo E agora, Sandrinho, o Marinho antecipa o Vilela E solta a bomba no ângulo pra fazer o quarto gol da equipe de Sorocaba Contra-ataque do Magnus em velocidade Jogada seguiu E o gol do Magnus Sorocaba Eder Lima Carregou a bola o Leandro Lino Pediu a falta, a arbitragem mandou seguir E a bola foi caindo aos pés de quem? Eder Lima Que marca o quinto gol da equipe do Magnus Sorocaba E o Leandro Lino já caído Conseguiu fazer o passe pra ele Que jogada do Leandro Lino Que partida faz o camisa 17 do Magnus A Liga Nacional de Futsal só é o que é hoje Graças a essas feras que jogaram nos anos 80 e 90 Olha a chegada da equipe do Copa Grill O chute Gol Do Copa Grill Do goleiro Linha Pichote Marca o segundo gol Do Copa Grill E tem jogo ainda Sete minutos e meio pra acabar Sandrinho E é o que eu falava É o que eu pedia Em relação ao ataque com o goleiro Linha da equipe do Copa Grill Passes rápidos Bola de primeira Essa bola entrou no fundo da quadra E aí o Milera que tava no fundo da quadra Achou o Pichote do outro lado O Pichote entrou lambendo Deu um pedido Sete minutos e poucas Muito jogo ainda Sete minutos e cinco a dois O Copa Grill ganha o arzinho Ganha o fôlego E vai em busca do terceiro gol Pra tentar reequilibrar a partida Tábado e domingo tem mais né Gui? Tem mais Tem mais jogos Estarem nossos juntos Olha o chute E gol de goleiro E que goleiro Lucas Para o Magno Sorocaba Para decretar a classificação do Magno Sorocaba Para os quartos de final da Liga Nacional de Futsal Seis para a equipe do Magno Sorocaba Dois para o Copa Grill Lucas Ídolo da torcida Sorocaba Música 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 Música